Arrume as suas malas que eu vim pra tirar você de ver daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou me assumir A minha família vai me desertar, mas não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume as suas malas que eu vim pra tirar você de ver daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou me assumir A minha família vai me desertar, mas não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré